Música Que bom que estão aqui, filhotes! Temos um problema chocante na prefeitura. Um gerador perdeu a energia e aconteceu um apagão. As pessoas não conseguem enxergar e alguém pode se machucar. Sky, você precisa usar seu drone para trocar qualquer bateria queimada nos postes de luz. Rocky, você vai consertar os fusíveis. A Patrulha Canina tá com tudo! A Patrulha Canina tá com tudo! E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da Patrulha Canina. O filme A Cidade da Aventura a gente tá chamando, pessoal. Jogo novo da Patrulha Canina. Galera, esse jogo é muito massa, os gráficos tão massa. Os veículos filhotes, olha aí galera. Olha o carro do Rocky, que coisa linda. Esse caminhão do Rocky. Não dá pra ver direito aqui o da Sky. E a gente vai combater um incêndio lá na prefeitura. Incêndio não, na verdade. É uma queda de energia. Vamos procurar pegar todos os biscoitinhos. Ali já está detectando aqui que tem uma insígnia aqui por perto. Esse aqui galera é o terceiro vídeo da nossa série desse jogo. Nós vamos trazer todas as missões aqui para o canal. Então se você não é inscrito no canal, eu quero lhe convidar a se inscrever no canal. Se você curte o jogo da Patrulha Canina. Se inscreve aqui no canal galera, que eu vou trazer muita gameplay de jogos da Patrulha Canina. Tomem cuidado no escuro, filhotes. Eu vou rar e pedir para ter cuidado com o escuro. A gente está trazendo também muita gameplay de jogos para celular galera. Android e iOS. Jogo de Playstation 5. Eu tanto jogo sozinho, como eu jogo com meu filho Davi. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E vamos que vamos aqui com os super filhotes da Patrulha Canina. Uma missão aqui com a Sky e com o Rock. Eu tenho 500 biscoitinhos para pegar aqui nessa missão galera. Pessoal, no primeiro episódio e no segundo que eu fiz, eu deixei biscoitinho para trás. Algum biscoitinho passou por alto, eu dei alguma voada e não consegui pegar. Eu quero ver se nessa missão aqui eu consigo pegar todos os biscoitinhos. Nesse jogo também a gente joga de dois players. Eu estou jogando aqui com a Sky. De um né. Eu posso também reverter aqui. Reverter não né. Trocar aqui pelo Rock. Pode ir revezando na verdade. O nome certo né. Revezar. Reverter né. Reverter quando você desfaz uma coisa. Você vai lá reverter a bicharia que fez. Tem um reverso aqui para Sky, Rock. Eu vou jogar com a Sky. Minha filhote preferida. No episódio passado galera. A gente jogou com a Liberty. Foi o nosso primeiro episódio com ela. É uma missão ela e o Chase. Controlar o trânsito. Eu até passei o episódio todo. Falando o nome dela errado. Galera. Estamos aqui com a Liberty. Liberty o que animal. É a Liberty. Porque galera é o seguinte. Deixa eu só ver o que é isso aqui. É com a Sky. Meu headset deu uma bugada. Sky use seu drone para trocar as baterias queimadas nos postes de luz. E eu não ouvi o Ryder pronunciando o nome dela. Eu vou usar o drone. Aí eu li lá Liberty. Liberty né. E é errado. Mas beleza. Não posso a gente corrige se a gente for jogar com ela né. Com a Liberty. Eu tenho que fazer aqui um drone pessoal da Sky ó. Captura de drone. Pressione isso dentro da área marcada para deixar... Pegar ó. Ali são as instruções. Beleza. Agora nós vamos deixar aqui. A missão de voar galera. Não tem como a Sky né. Muito bom. Mas ainda tem muita coisa pela frente. Tem mais coisas aqui para explorar. Opa. Detectando aqui ó galera. Um distintivo. Vamos ver onde é que está esse bichinho. Ah tá ali ele. Galera esse distintivo. Eles são fotos. Que a gente libera aqui no final da missão. E vamos ver aí. Quando eu concluir a missão. Quais foram as fotos. Fotos especiais. É isso aí. O que é que o Rock quer ali? Ô Rock. É por aqui rapaz. Sai daí. Está bugado aqui. Vem galera. Certeza. Sai daí Rock. Deixa eu trocar aqui para ele. Tá cá Rock. O que é que é ali rapaz. Depois eu vou ter que trazer vídeo galera. Em busca desses biscoitinhos perdidos. Eu perdi nas missões passadas. Eu encontro no pegar todos os biscoitinhos. Eu não me contento. Você pode pegar um atalho por essa viela. Para chegar no gerador mais depressa. Sky. Use seu helicóptero. Ah galera. Olha aqui o helicóptero da Sky. Que coisa linda pessoal. Estão muito top realmente. Os veículos da Patrulha Canina. Aqui nesse jogo. Esse jogo é todo baseado no filme. A missão de voar com a Sky. Ô garoto. Missão de voar com a Sky. Ixi. Eu estou batendo em tudo aqui. Posso bater galera. Vou pegar biscoitinho. Ixi. Galera que missão rápida. Não. Não. Vacilei. Vacilei. Tá dando um lag. Tá dando estranha. Essa missão com a Sky. É Sky. Tu perdeu biscoitinho. Não é Sky. Rock. Use suas ferramentas. Para consertar os geradores. Agora é com o Rock. Deixa eu botar com o Rock. Ele já está dando munições. Para eles. Continue assim. Ache o máximo de biscoitos caninos que conseguir. Que estranho. A missão com a Sky. Parece que está dando um lag. Eu estou jogando no console. Viu pessoal. Não estou jogando a versão de PC. Esse jogo aqui. Ele tem disponível para todos os consoles atuais. E para PC. Ele não tem para celular. Viu galera. Mas ele não tem para celular. Não tem. A galera pergunta aí. Nos comentários. Mas não tem. Excelente. Excelente. Bom trabalho. O que eu mais gostei nesse jogo aqui. O que mais me impressionou foi os gráficos. Eu já joguei praticamente quase todos os jogos da Patrulha Canina. Que foram lançados. E um jogo com um gráfico melhor do que esse aqui. Não tem não. Então tem jogos aí bem feitos. Mas em relação a gráfico. Esse daqui. Melhor. Tem biscoito lá em cima. Eu não vou pegar. Não acredito no negócio desse campo. Vou botar Sky. Não está indo galera. Tem biscoito lá em cima. E eu não estou indo pegar. Estou botando para o lado. E não vai. Aqui é bug. Beleza. Não dá para pegar. Paciência. Vamos ver o que é com o Rock. O Rock é do bom. A gente vai dar uma solda aqui. Ei. Acho que dá para passar agora. Eu tinha que fazer aquela missão primeiro. Para poder passar aqui. Beleza. Vocês estão perdoados. Excepcional. Estou detectando que tem um distintivo aqui por perto. E agora galera. Cadê esse distintivo? Ali. Pronto. Pegamos três distintivos. Lembrando que são três fotos. Que nós vamos mostrar para vocês aqui no final da missão. Também tem mais uma missão com o Rock. Soldar alguma coisa aí. Os fusíveis. Vamos. Vira o Rock. Missão de soldar. Ferramentas do Rock. Use isso. Eu já sei como é que é. Soldar essa parte. Soldar essa. Soldar essa. Perdoar essa. Está faltando fusíveis no painel de eletricidade. Faltam 4 fusíveis Eles devem ter caído do painel Temos que procurar por eles na... Quando tivermos todos Você vai poder consertar o gerador principal Vamos pegar esses fusíveis que estão faltando Tem um aqui Excelente Você achou o primeiro fusível Ótimo Você achou mais um Os outros não devem estar longe Galera, eu vou trazer também série desse jogo Jogando de dois players com o Davi Vou zerar ele aqui Vai trazer essa nossa série jogando sozinho Depois ele vai ser de dois players Espetacular Você achou todos os fusíveis Os fusíveis que estavam faltando eram esses Faltam 4 biscoitinhas, né? Para fechar os 500 É isso aí galera, concluímos nossa missão aqui Salvamos... não, não salvamos não Conseguimos trazer energia de volta para a prefeitura E as três insignias lá que estavam faltando Eram o rock O helicóptero da Sky E o drone, né? A gente vai parar a nossa missão por aqui Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram Não esquece, se você não é inscrito pessoal Eu lhe convido a se inscrever no canal Clique naquele botãozinho Se inscrever Não custa nada, não paga nada Você vai estar apoiando o criador de conteúdo A continuar trazendo conteúdo de qualidade para o canal Aguardo o seu like Aguardo a sua inscrição E é isso aí Até o próximo vídeo